Olha aí na telinha. Ele deu a massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos, 31 kg, e sua velocidade, colocou um elétron com velocidade 3 vezes 10⁵ metros por segundo. A massa de uma bola de ping-pong é 3 gramas, e sua velocidade é 10 metros por segundo. Deu a velocidade da bolinha de ping-pong. Aí deu a constante, e que é o comprimento de onda associado ao elétron e a bola de ping-pong. Vamos passar. Essas equações estão vindo no vestibular, mas quem estudou física moderna, ou essa nova parte de química, sabe, está por dentro bem dessa forma. E vamos só relembrar para vocês. O comprimento da onda de De Brogui associado ao elétron é dado por... Então, o comprimento de onda é dado pela constante de Planck sobre a quantidade de movimento. Ou seja, o comprimento de onda é a constante de Planck. A gente viu lá no primeiro ano, a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. É só substituir. A constante, que é dada no vestibular, a constante de Planck, 6,6 vezes 10⁻³, dividido massa do elétron, 9,1 vezes 10⁻³, é dado no problema também. E, nesse caso, ele disse que o elétron charra com a velocidade V de quanto? 3 vezes 10⁵. Então, substituindo, nós encontramos o comprimento de onda do elétron igual a quanto? 2,4 vezes 10⁻⁹ metros. Usando a mesma fórmula, para a bolinha de ping-pong, até porque essa fórmula vem no vestibular, não é obrigada, mas está vindo, mas essa fórmula, quem estuda física moderna, quem estuda essa parte de química moderna, está bem acostumado com essas fórmulas, aí vem o seguinte, repetindo, o comprimento de onda é a constante de Planck sobre a quantidade de movimento, está aqui, H sobre Q. Mas a quantidade de movimento, nós vimos no primeiro onda, é quem? Massa vezes velocidade. Então, a constante de Planck está aqui, 6 vezes 10⁻³, a massa, 3 vezes 10⁻³, e a velocidade da bolinha de ping-pong, 10 metros por segundo. Encontrei o comprimento, 2,2 vezes 10⁻³. Observe, vestibulando, que o comprimento de onda do eletro, está aqui, 2,4 vezes 10⁻¹, e o comprimento de onda da bola de ping-pong, 10⁻³. Então, 10⁻¹ é 0,00000090, já é um número muito pequeno. E 10⁻³ é 0,00000090, 32, Então, vamos aqui para a conclusão. Observação. O comprimento de onda associado à bolinha de ping-pong é extremamente pequeno, quando comparado com suas dimensões. Então, para cá, vestibulando. Para cá, para cá. O comprimento de onda associado à bola de ping-pong, que nós acabamos de calcular pelaquela formulazinha bem fácil, a constante de Planck sobre MV, a gente usa demais na sala de aula, não é uma fórmula enorme, deu 10⁻³⁰³, 0,00320. Então, o comprimento de onda é muito pequeno da bolinha de ping-pong, comparado com a sua dimensão. A bolinha de ping-pong a gente consegue ver, ela tem lá, alguns centímetros, está certo? e o comprimento dela é 0,0032 zeros. Então, é uma coisa muito pequena. Então, por isso que a gente tem dificuldade em perceber, em usar, em fazer no experimento. Por isso que a gente não consegue, em experimento, fazer com que uma bolinha de ping-pong se comporte como uma onda. Por isso que a gente diz que a bolinha de ping-pong é uma partícula em movimento. Por que a bolinha de ping-pong a gente não consegue fazer com que ela sofra difração, deixando de ser partícula e se comportando como onda? Porque a dimensão dela, com relação ao seu comprimento de onda associada a ela, 0,000, é distante demais, é aquela mesma coisa. Como é que eu não consigo ver na minha casa que o som sai do... Se eu ligar um som na cozinha, ele vai para o quarto, vai para a sala, e uma luz só na cozinha não ilumina o meu quarto, não ilumina a minha sala. Porque o comprimento de onda do som é proporcional, é próximo da fenda do comprimento de onda, da abertura lá da porta. Então, aquele comprimento da onda sonora, ela sofre bem fácil a difração na nossa casa, porque eles estão compatíveis. Já uma luz, eu posso pegar uma luz e iluminar toda a casa, mas eu teria que fechar aquelas portas e deixar uma fenda bem pequena, como foi feito em laboratório, de tal forma que não ia mais existir a casa, não ia existir mais os cômodos, mas a gente ia conseguir iluminar todos os cômodos. Ok? Então, na nossa casa, a gente não vê a luz sofrendo difração. É a mesma coisa. A bolinha de ping-pong, o comprimento associado a ela é tão pequeno que a gente não consegue ver no experimento uma bolinha de ping-pong, que é uma partícula em movimento, se comportar como uma onda. Mas, no caso do elétron, sim, a gente tem no dia a dia, como eu falei, aplicações no dia a dia em que o elétron se comporta como onda. E por que a gente consegue ver no elétron? Vamos ver aí na conta. Olha aí na telinha. Perdão. Já os comprimentos de onda do elétron, é da ordem do comprimento de raio-x, realçando-se que sempre existe associada as partículas, ao nível atômico, as propriedades de onda. Então, é para cá, para cá. Então, essas partículas, para cá, essas partículas a nível atômico, elas se comportam, sim, como ondas, está certo? Então, ora elas são ondas, ora elas são partículas, como a luz, que ela tem a sua propriedade dual, a dualidade da luz. No efeito fotoelétrico, a luz se comporta como partícula que arranca o elétron, ela se choca com o elétron e arranca o elétron. Do mesmo jeito, a luz se comporta como onda no fenômeno de difração que ela consegue contornar o obstáculo. Então, do mesmo jeito que a luz, que antes era considerada uma onda, e ela se comportou como partícula no efeito fotoelétrico, as partículas também se comportam como onda que foi o que diz De Blogey, que foi comprovado experimentalmente, em que o elétron é uma partícula e sofreu difração, se comportando como uma onda. Então, era essa questão bem interessante, depois essa questão vai estar no nosso blog, no nosso site, e vocês vão poder acompanhar essa questão melhor aí no nosso blog, e também tirar dúvidas, você pode entrar até na nossa comunidade, lá no Orkut, o aulão da TV do professor Luiz Carlos, pode também acessar nosso blog, deixar um recadinho lá no mural, para alguma sugestão, e depois você pode pegar essa aula, nós já temos lá mais de 200 aulas no nosso blog, depois essas aulas vão estar editadas, daqui uns dias vão estar lá também no nosso blog, e você pode tirar dúvidas com o seu professor, ou com alguém próximo, um primo, um vizinho, e aí estudar melhor essas questões. E qualquer dúvida, envia para a gente, a gente vai botar aí o nosso e-mail na telinha agora, para você poder anotar também, e acompanhar também o nosso site, o nosso blog, e logo em seguida retornaremos. Acesse www.profluizcarlos.com.br profluizcarlos.blogspot.com Dêem sugestões, entre em contato conosco, através do e-mail, profluizcarlos.com.br Ok, vestibulando, então vocês acompanharam aí nosso e-mail, nosso blog, nosso site, está aí na telinha também direta, anota aí, vamos interagir aqui com o nosso aulão, do professor Luiz Carla, que é uma contribuição do nosso mandado, vereador aqui da cidade de Natal, e também queria aproveitar aqui e mandar um abraço para todo o interior do Estado, que acompanha a maioria das cidades aí, está aí na TV União, na TV União aqui em Natal, é a cabo, e também queria mandar um abraço lá para Apudi, minha terra, eu vim lá de Apudi, nascido e criado lá em Apudi, vim aqui em Natal para estudar, e deixar um abraço a todos os amigos, conterrâneos aí de Apudi, já que Apudi recebeu recentemente, há uns quatro meses atrás, também o sinal da TV União, ok? Então vamos acompanhar aí nossos aulões, aos professores também, amigos, que estão aí nos acompanhando em Apudi. Vamos para a próxima questão, a próxima questão, vestibulando, é bem interessante, que ela vai falar um pouco sobre o modelo atômico, como eu disse, a aula de hoje está mais em Física Moderna, então ela tanto está no programa de Física, como no programa de Química, então nós estamos aqui passeando, vocês sabem que a gente sempre ajuda aqui com vocês, na aula de Física, na aula de Química, não só eu, na aula de Física tem o professor Hilton, vários professores que vão estar aqui com você, o professor Hélio, química, vamos ter também o professor Lerman, Carlos Alfa, vão estar aqui comigo ajudando a vocês, nesses últimos meses aqui do vestibular, como sempre fazemos aqui, esses aulões do professor Luiz Carlos, na TV União. Então, acompanha a próxima questão, vestibulando, só um minuto que eu estou passando aqui, para a telinha, que é uma questão sobre modelos atômicos, ok? Então, passa aí, Jonathan, para a gente fazer essa questão bem interessante. A figura abaixo, mostra os níveis de energia, do átomo de hidrogênio. Se inicialmente, o elétron está no estado quântico fundamental, ou seja, de menor energia, na primeira camada, qual a sua energia cinética, após o átomo ter sido ionizado, utilizado por um foto de energia, de 20 elétrons volts. Mas, pulando para cá, para cá, para cá.